Uma informação, uma notícia que me chamou a atenção, que foi registrada com imagens que foram registradas pela nossa equipe hoje pela manhã. Aliás, agora há pouco, há poucos minutos, nós registramos essas imagens aqui. Parabéns ao Alfredo Neto, que trouxe as informações. Essas aqui são as imagens do Edson Carlos, é do Edinho? Parabéns também ao Edinho, que registrou esse momento. Gente, foram dois acidentes que aconteceram ali no centro de Três Lagoas, ali na Rosário Congro. O que chamou a atenção é que eles foram praticamente simultâneos. No mesmo momento que aconteceu um acidente, aconteceu o outro também. Foi no centro da cidade, registrados então, agora há pouquinho, há poucos instantes, tanto que a gente nem conseguiu preparar a matéria a tempo aqui para colocar no TVC agora, mas a gente traz as informações e as imagens que foram registradas pela nossa equipe hoje no centro ali de Três Lagoas. Dois acidentes na mesma avenida, os dois acidentes no mesmo momento, ali na Rosário Congro. O primeiro foi envolvendo um ciclista que acabou sendo, uma ciclista, né, que acabou sendo atropelada e sofrendo várias escoriações, né? Essas são as imagens do primeiro atendimento. Então, o primeiro foi um atropelamento. Olha aqui as imagens do resgate. A vítima sendo imobilizada. Esse aqui é pelo Corpo de Bombeiros com o apoio ali do SAMU. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, porque as informações estão chegando há pouco tempo, né? Isso aconteceu agora, há pouco de manhã. O Alfredo Neto trouxe as informações para a gente. O primeiro acidente, então, envolvendo uma ciclista que foi atropelada e teve diversas escoriações. Mais detalhe que chamou a atenção, bacana, legal, apesar dessa situação ser bastante triste, foi que o motorista do carro que se envolveu neste atropelamento permaneceu no local o tempo todo. Inclusive, foi quem ajudou a acionar o socorro, permaneceu lá durante todo o atendimento até a vítima. Então, aqui, ali perto da Praça Ramstead, não é? É o primeiro ali perto da Praça, né? Perto da Prefeitura, né? Antiga Prefeitura. Ali, ó. E esse aqui já é o segundo, envolvendo uma idosa. A idosa, coitada. Ela, o primeiro atendimento, então, foi feito pelo SAMU e o segundo, pelo Corpo de Bombeiros, perdão, e o segundo, pelo SAMU. Enquanto o Corpo de Bombeiros atendia o atropelamento, o SAMU correu para atender essa idosa aqui. Quando eles chegaram no local, ela estava caída no chão, consciente, mas com um grande sangramento na cabeça. Ela estaria de bicicleta e acabou batendo no retrovisor de um carro que estava estacionado. Então, não foi culpa do motorista, o carro estava estacionado. Com a batida, ela se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça no chão e, então, teve esse sangramento muito grande, que preocupou bastante os socorristas. Inclusive, as pessoas que viram a queda dessa idosa, assustou bastante, porque ela tinha um sangramento muito grande. Isso, obviamente, chama a atenção e é um sinal de alerta. Ambas as vítimas, tanto a ciclista do primeiro acidente envolvendo o outro veículo, que foi um atropelamento, tanto essa idosa que acabou esbarrando no retrovisor, caindo, batendo a cabeça. As duas vítimas foram levadas conscientes, mas com bastante machucados, com lesões muito preocupantes. Olha aqui eles fazendo aqui a tala, né? Parabéns aí à nossa produção, que tampou o rosto da idosa também para preservar a imagem dela, a identidade dela. Ela consciente, ambas as vítimas conscientes foram levadas, então, ao hospital auxiliadora. A gente vai trazer mais informações no decorrer da nossa programação e a matéria completa você acompanha no final da tarde no nosso Pulseira de Prata.